De mil passarás, a dois mil não chegarás, este é o fim. Que nada, profeta, eu já passei dos dois mil, sai pra lá, rei texexelento. Droga, errei de novo. Comentando, dando dicas, quer dizer, muita coisa legal já se passou aí nesses quase 60 dias de canal. Certo? E hoje nós atingimos a marca de dois mil inscritos. Dois mil e pouquinhos aí, né? Então, por isso a brincadeira aí do começo. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento formal a vocês, pessoal. Por todo o apoio, toda a divulgação, toda a ajuda que vocês têm dado, que é muito importante pra mim. E eu fico muito feliz com isso. Tô super feliz de ter passado aí dos dois mil inscritos, certo? E aproveitando esse clima apocalíptico aí da brincadeira que eu fiz, vocês estão vendo aí o gameplay no fundo. É o gameplay de The Walking Dead, né? The Walking Dead é a nova série que vai começar aqui no canal. Então, eu queria avisar pra vocês aí, nós vamos começar essa série de Walking Dead aí no canal. É um jogo que eu tava muito querendo jogar, tava muito afim de jogar. Tava esperando evoluir um pouco mais os capítulos pra eu ter mais continuidade, porque eu não gosto de ficar fazendo as coisas picadinhas, eu fico ansioso. Agora, já que são cinco episódios do jogo, eu vou começar a jogar e aproveitar e vou gravar e dividir com vocês aí minhas experiências no jogo, certo? Meus medos, meus sustos, aquelas coisas todas que a gente sabe que o jogo proporciona pra gente. Eu adoro a série de TV e agora eu vou jogar o jogo que eu devo também gostar bastante do gameplay desse jogo. Mas a história aqui não é nem essa, é só agradecer a vocês mesmos, aos meus dois mil inscritos, dois mil e poucos aí, dois mil e quase quinze, certo? Não sei ao certo, não olhei ali ainda. Agradeço demais, agradeço o apoio, agradeço a força. E fiquem bem, um grande abraço do Uncle Eric. Você quer saber como eu vejo?